O que é isso aqui? Caralho, que coisa... Não, João, não, João, não, não. Danilo me elogiou cantando, leque. Fala pra eles, Danilo. Assim que eu gosto. Porra, daria pra mim ir no bote, leque. Se vier aí, a gente mata. Porra, aí... O que é isso aqui? São Fiddles, os cabos. Não, ah... Aí, pega ele, pega ele, pega ele. Matei, valeu, valeu. Até, até mais. Inútil final... Porra, o cara foi fazer... Porra, o cara vai fazer blue, viado. Aí, eu boto o ar de ali, e daqui a pouco tem... Daqui a pouco aparece um Fiddles com a vida pequenininha ali, viado. Semana nenhuma. Comprei o blue dele e ainda matei ele. Matei. Matei. Ih, morreu. E daí? Caralho. Já faltei. Toma aí. Matei. Veneno, veneno, veneno. Não, matei. Caralho. Não sei o que não ia matar. Mandar o quê? Na hora. Porra, de novo! Cobar. Não sei o que tava assim. Danilo, desce Danilo. Danilo, não. Ô, Rayan. Rayan, desce, Renan. Desce, Renan. Tem TP. What the fuck? Caralho, é aqui, Rayan? O que zé? Caralho, velho. Vou morrer. Não tem segredo, gente. Isso é bronze. Descer? Caralho, mano. Tu não tem minimapa não. Todo mundo aqui do lado dele desce. Estou sem TP. Caralho. Põe isso aí, velho. De novo! Ó o Fih, viado. O que fez aqui? Caralho! Que coisa? Tô indo errando, tô indo errando, só vai, só vai nele, por que tu não ultou, viado? Ah, tu não tem ult. Eu não tenho, cacete. Joga ele pra trás. Como? Kill ult também, cara, então acho que eu sou o que? PIXA! Errou! Errou! Não sei o que é pior, viado, sou eu ou sou você? Cheguei. Tô, Márcio. Rápido, rápido. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, vai, só vai. Porra! Quase me matou. Jogou ele pra cima de mim. Claro, joguei pra ele parar de te atacar, Leck. Obviamente. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Cara, acho que ele tava sendo é dano aí, viado. Não, não tá, ó. Do nada. Do nada. Caralho, vai aparecer aquelas tartarugas, tá ligado? Transando. Porra, pelo menos, pelo menos a vez vai ser... Caralho, Danilo. Ah, achei que ia ser GG. Não, eu ia matar ele. Trashão ainda se fudeu que vai perder o bagulho. O que eu falo?